E aí seus Elenis na beleza, Willz aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte mano, como vocês já devem ter visto no título desse vídeo Hoje eu vim aqui com o Matheus, depois de muito tempo né Matheus, você tava doente aí? Tava doente Aconteceu umas coisas aí devido a lenda da criatura né rapaziada Tá voltando com tudo aí Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, hoje a gente vai tá fazendo um voo aqui ó, com o drone Aqui sobre a lenda do corpo seco, muito pessoal me pediu aí tá rapaziada Então eu tamo aqui ó, na floresta do corpo seco, ela é bem densa pra dentro A gente veio aqui de dia rapaziada, porque de noite, sem condição de erguer o drone, entende? Então tamo aqui ó, na floresta do corpo seco, faz um tempinho também que a gente não vem né Matheus? Faz mais ou menos, então olha lá rapaziada, a floresta do corpo seco aqui ó, deixa eu virar a câmera aqui rapidinho, pronto pessoal aí ó, a floresta do corpo seco aqui certo? Então a gente vai sobrevoar toda essa área aqui, eu já fui até lá no fim já, pra quem não viu o vídeo anterior Clica do lado direito aí, já fui até lá no fim Eu fui eu ou o Rafael eu acho? Fui lá, mas eu não gravei no dia, até eu meio que uma fábrica lá na frente Lá pra frente então rapaziada, isso aqui dá acho que mais ou menos, sem brincadeira Eu acho que dá tipo assim, uns 3, 4 quilômetros pra dentro de floresta aqui Fechado rapaziada, então hoje a gente vai tá fazendo esse voo aqui, pra tirar a curiosidade de vocês E se vocês gostam, comentem aí, muitas opções aí pra gente gravar com o drone né Matheus, comenta ideias também e lendas que a gente possa É que é bom né, porque o drone dá pra você achar lugar, achar lenda aqui né Que vai que a gente acha umas casas abandonadas pra cá Então, se vocês verem alguma coisa rapaziada, nas filmagens, comenta aqui embaixo pra gente ver e analisar, certo? Então sem muita enrolação, vou tá fazendo a filmagem, vou erguer o drone aqui agora Ah, isso aí é negócio de carro, não é? Que esse negócio de pôr no banco, do carro? Não, não sei o que, não, tá doido, de macumba, cê louco Que que é isso aqui rapaziada, comenta aí Ele pode fazer esse bagudinho de quindio no pescoço Então, eu acho que é negócio de cavalo, viu? Então é isso rapaziada, agora eu vou erguer o drone aqui Matheus vai fazer a intro dele ali, certo? Então já deixa o like, é nóis, fiquem com o vídeo e fui! Decolagem permitida Olha lá, não me engano Tá no ar já, Matheus, ó Fazer um teste agora Olha lá, vai ver tudo pela câmera ali, ó Ó, a gente tá aqui, né? Estamos aqui, rapaziada Estamos bem aqui, ó Tá ligado? Tá vendo nós ali, né? Uhum Eu vou subir ele aqui Meio longe das árvores, se não Mas essa floresta deve ser enorme, hein? Então Tomara que não perca assim não, né rapaziada? Olha lá já Ó Deixa eu A gente tá aqui, né? Uhum Olha como que é enorme Aqui que é a entrada, né Matheus? É Olha Olha o tamanho disso Nem dá pra ver mais, ó Sumiu o drone já Caraca, rapaziada A floresta é bem densa mesmo, ó Cara, isso aqui de a pé, meu amigo Isso aqui ia demorar horas e horas pra gente caminhar, né? Mas pra cima é enorme Olha aqui a trilha aqui, ó, Matheus Tá vendo a trilha onde a gente vai aqui, ó? Aham O vento tá bem forte Deixa eu dar uma erguida aqui na câmera Enormes, nossa senhora, essa floresta Só contando que nós anda Então Olha aqui, ó Ó, aqui, ó Aqui tem um Ó, sinal fraco Ajuste as... Olha o riozinho aqui Ai, ó, corvo aí, né? Vamos mais ali pra dentro, rapaziada Dá pra você ver por aí? Dá, né? Dá Acho que aqui até um pouquinho melhor Porque a gente fica até mais próximo, né? Da lenda Tomara que não apareça Ixi, perdeu, ó Ah, não vai cair não, né? Não É que aqui dentro é ruim de sinal mesmo Voltou, ó Tá vendo? Pode sair, mano A floresta é tão pesada, mano Que, ó Perdeu o sinal Perdeu o sinal de novo? Então, eu tô olhando aqui no GPS, só Tá vendo aqui onde a gente tá, ó Tá longe, hein? Olha lá, o drone voltou, ó Olha o riozinho ali, pessoal, ó Deixa eu ver se eu consigo subir mais, mano Não estamos nem a 200 metros de altura Como é que... É, não dá mais pra ver o drone daqui, né? Sinal fraco É porque a floresta é muito densa, Matheus, ó Vou até erguer um pouco mais ele aqui, ó Tá vendo que tem um riozinho lá embaixo? Na onde que... Eu e o Rafael já fomos até lá no final desse rio aqui já, Matheus Ó Tá vendo lá embaixo? Dá pra ver ou não? Dá pra ver pela câmera aqui, ó Deixa eu ver se eu aumento o brilho aqui do celular Ou se tá no máximo? Já tá no máximo Tá no máximo lá, rapaziada, ó Tão vendo o riozinho lá, né? Eu não vou descer muito, não Porque senão... Eu vou perder sinal do drone, ó Já tá fraco, já É porque assim, rapaziada É muito, mas muito... Como que eu posso dizer assim? É muito mato Muito coisa pra dar interferência, sabe? Se querendo ou não, é pesado pra caramba também Exatamente Olha o tamanho que é, Matheus Olha isso Nossa Senhora Quer ver? Eu vou subir bastante aqui agora Ixi, Mari, ó Tá perdendo sinal aqui Perdemos sinal, tá vendo? Tudo preto aqui Agora eu vou ter que voltar só pelo GPS aqui Olha lá, voltou já Voltou, né? Pronto, voltou, rapaziada Olha, tá ali, ó Onde que a gente tá? Pra cá, ó É Aí, ó Nós estamos ali, né? Aham Olha a floresta como que é grande, mano No céu Tá 200 metros de distância, Matheus Mano, mas é muito grande isso aqui, velho Olha isso, rapaziada É gigantesco, mano Imagina isso Vamos sentar aqui, velho Que nós que tivéssemos Aí dentro, velho Sozinho Olha isso, pessoal É muito grande isso aqui, cara Gigante demais mesmo a floresta Então olha isso Você é louco, velho Sem condição, tão vendo? Nós que tava Ah, vocês tão vendo, né? Mas eu perdi o sinal aqui do drone, rapaziada Ih, tá perdendo sinal toda hora, né? Então Tá bem fraco o sinal, rapaziada Por quê? Tá que nem o vento, não, né? Não Ah, voltou Olha lá Voltei, pessoal Cara, eu acho que esse é o máximo O limite máximo, pessoal Que a gente consegue ir Matheus, se a gente der uma Subir mais, não sobe? Subir mais, sobe Dá pra pegar mais a floresta, né? Então, ó Ó, a gente tá ali, né? É Pronto, deu altitude máxima 120 metros? 120 metros, rapaziada Olha aqui como é que é a floresta, ó Matheus, ela vai até lá na frente, tá? Nossa, é enorme Mano do céu Olha, deixa eu subir um pouco aqui, rapaziada Olha pra vocês, Zene Ela vai até lá na frente, ó Não, não é até aí, não É até lá no lado esquerdo, ali, ó Aonde? Lá no esquerdo, lá? Essas casinhas É, até lá na frente, lá, ó Lá na frente, lá na frente, então mesmo? E aquela outra montanha aqui? O que que é aqui? Não sei Dá pra, porque eu já fui lá na frente O que que é essa montanha aqui? Deixa eu abaixar um pouco O drone tá muito alto Essa montanha aqui do nosso lado, aqui, ó Hã? Essa aqui na frente, aqui, ó Eu acho que é ali, né? É Vamos dar uma olhada lá? Ver se não tem nada ali de interessante? Tá que chega lá? Chega, ô Estamos nem 180 metros de distância Ele vai a 2 quilômetros de distância Nossa Senhora Só que assim, né? É porque a gente tá no meio do mato também, né? Então pode ser que afete um pouco no sinal, certo? Mas ele vai muito longe, Matheus Muito longe mesmo E como a gente tá aqui de frente, aqui Eu acho que o sinal é melhor Agora Ali, por ser ali Dá até pra ver eles aqui, não dá, né? Tem uma estradinha aqui, ó Quer ver? Tá mostrando aqui no mapa, ó Tá vendo que tem uma estradinha aqui? Onde que é essa estradinha aqui? Tem uma estrada aqui Olha lá, no meio da floresta tá dando a estrada, ó Tá vendo aqui a estradinha aqui no meio da floresta? Tá dando aqui, ó A estradinha, tá vendo aqui, ó? Nesse lugar aqui, ó Filma aí pra rapaziada, pra vocês verem, ó Aqui na floresta aqui, ó Tem uma estradinha Estamos com 72% de bateria ainda Ixi, dá pra voar Dá pra voar pra caramba, Matheus E, ó Olha isso, pessoal Muito interessante A gente sobre... Ui, o que é isso aqui, cara? É boi Ah, é boi? É Olha o tanto de boi Não é possível Será que a gente não acha Nada de interessante ali, não? Olha lá os boi, ó Isso é pertinho dos boi Olha que da hora Se o boi não derrubar meu drone Tá bom, né? Perdeu o sinal Ixi, deixa eu voltar um pouquinho aqui, rapaziada O vento tá forte, olha lá Aí, voltei um pouquinho aqui, ó Pra lá não dá pra ir mais, Matheus Olha lá os boi Os boi já tá até olhando, já Tá vendo? Deu uma travada agora Os boi tá ali Deixa eu voltar aqui rapidinho Olha lá os boi lá, ó Nada Cara, é gigante, hein, velho Olha isso, tamanho O oeste é enorme A gente entra sozinha à noite Olha os boi lá, ó Pra cá, será que tem alguma coisa? Aqui, pra cá, ele vai, né? Não é possível Vai Mas será que vai mais? Vai, vai, né? Vai, né? Deixa eu reposicionar as antenas aqui Pra ver se vai Cara, por que que tá dando sinal muito fraco? Interessante aqui, hein, velho? É mesmo? Será que tem alguma trilha aqui pra subir lá? Aí, ó Aí é pertinho da floresta aqui do corpo seco, né? Será que dá pra subir lá? Acho que dá, né? Acho que dá, velho Estamos a 400 metros Quase meio quilômetro Nossa, mano, é enorme mesmo essa floresta, hein, velho Olha lá pra vocês verem Aqui, ó A floresta de cima lá, rapaziada, ó Ali é onde a gente tá, né? Aqui, né? A floresta é tudo isso aqui, ó Isso aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Estamos a 412 metros de distância O drone tá lá longe Lá longe, lá em cima, lá Então, rapaziada É muito gigante Isso aqui tem, acho que, mais uns 2 quilômetros pra frente ainda, né? 3 quilômetros Porque a gente não chegou nem meio quilômetro pra dentro Com o drone É enorme, é enorme essa floresta Tem as vacas ali, os boi Tem uns negócios aqui, ó Uma florestinha aqui O que que é isso aqui, será? Não sei Será que tem alguma coisinha aqui interessante? Ah, ali é o fim, né? Ah, é Pedindo pra voltar Altitude máxima, só É, aqui perdeu o sinal de volta É, mas essa floresta aqui é enorme, hein, velho Tamo em cima do morro lá Daquele morro ali Tá em cima lá, né, velho? É Se a gente fosse um pouquinho ali pra cima A gente conseguia mais sinal Porém, o sol tá sem condição, rapaziada Não tá Eu vou até pôr o boneco pra trás Porque tá muito calor, Matheus Se o pessoal quiser comentar A gente pode sobrevoar outras coisas Outras lendas Tipo, o hospital abandonado A lenda do obsessor O que que você acha? Já que não pode mais entrar no obsessor Né? O obsessor A colônia lá A colônia O velho satânico O velho satânico Eu já sobrevoei já, rapaziada Quem quiser ver O túmulo dele lá O túmulo? Será que a gente acha? O drone? É, não tentou, não achou, né? Ó, tô voltando aqui Onde a gente tá Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada Deixa eu abaixar aqui um pouco Onde a gente tá